Larissa Lovertal, agora para o Mercado Livre, Mercado Livre, juntos de mãos dadas ou não. E Mercado Pago, conheça o novo jeito de pagar. Que maravilha, Milton. Você que é grande gastadeira, você gasta todo esse alto salário aqui da Bandeirantes. Eu não posso negar que eu estou sempre no Mercado Livre, tentando achar alguma coisa para a minha casa, que eu adoro. Mas é o seguinte, gente, por exemplo, olha a ligação, Mercado Pago, conheça o novo jeito de pagar. Por falar em pagamento, a gente já vem alguns domingos aqui falando que a situação financeira do Corinthians não está boa, né? Mas agora a gente traz a informação que o Corinthians demitiu funcionários ao longo dessa última semana, vamos ver. Olha, só para eu ser bem justa com o Corinthians, onde eu falei demissões, você aí de casa entenda um programa voluntário de demissões, que a gente ainda vai apurar melhor se de fato tiveram pessoas que optaram por serem demitidas, mas foi um programa voluntário de demissões. De qualquer forma, Ulisses, não muda toda essa tristeza que a gente está vendo acontecendo no Corinthians. Já seria triste se fosse em qualquer outro clube de futebol do Brasil ou mundial, mas um gigante como o Corinthians, a gente vê aí quase 800 milhões de dívidas, é muita coisa. É, muita, muita grana mesmo, é muito dinheiro. O Corinthians fatura muito dinheiro também, mas é muito dinheiro, né? Administrativamente isso é péssimo, a Arena foi um dos grandes problemas do Corinthians, que era para ser uma solução, que está, pelo menos o presidente, o André sempre fala que vai solucionar, que vai pagar, que vai ser pago até o fim da gestão dele, a gente fica na expectativa para ver isso, mas não pode chegar onde chegou o Corinthians, é lamentável. E depois dessa pandemia, agrava ainda mais essa situação do futebol de uma certa maneira, né? Tem clubes que têm grana e que estão buscando dinheiro em banco, para você ter uma ideia. Então isso aí é uma coisa muito delicada e que prejudica demais no campo de jogo. O Corinthians tem que pôr a barba de molho. Ô Neto, o Corinthians é o cruzeiro paulista? Cara, você sabe assim, aí você vê o Isabela, né? Isabela, né? Isabela. Que é um jovem, não conhecia, não sabia da fisionomia dele, que por sinal ele vai ser o vice do Mário Gobi, né? Nas eleições do Duírio vai ser... Se não me engano, o pai dele é desembargador. Se é desembargador, com certeza, sem dúvida nenhuma, o menino está bem cuidado, até porque os desembargadores é que tem que ajudar esse país aqui. O que eu penso em relação ao Corinthians, eu já vinha falando há muito tempo, foi deixado uma dívida, ou está sendo deixada uma dívida, para muita gente. Quando o vice, né, Matias, que me parece que é de São José do Rio Pardo, eu não sei se é, mas me parece que é, e que lá só nasce gente boa, né? Rondinelli, Modesto, que infelizmente morreu, Luiz Fernando, Edrezinho, Rondinelli, o deus da Raça, Edson Boaro, a minha família, né? Do meu pai, Edson... O sargento Ferreira passou por lá e limpou a área. Eu limpo na usina lá, você precisava ver o que ele fazia lá, meu pai. São Paulino, dos bão, né? O que eu penso é assim, quando um clube empresta 14 milhões, que deve 14 milhões para dois empresários, que é o Carlos Leite e o Juliano Bertolucci, desses 14, eram 9, né? Seis milhões só de juros. Fica difícil de a gente acreditar. E quando o financeiro vem e fala que está tudo bem, não é verdade. Porque o déficit do Corinthians do ano passado, assinado por ele, foi de 177 milhões de déficit. De prejuízo, melhor dizendo. Aí você tem 48 milhões de direito de imagem, que você não pagou, né? E agora, com o dinheiro do Pedrinho, você vai ter que usar e esse dinheiro vai ser mandado para Luxemburgo, porque as contas do Corinthians estão bloqueadas. Manda-se para Luxemburgo, não é para o Luxemburgo não, viu Milton? Netamente falando. É para o Luxemburgo, porque é o parênteses fiscal, né? E aí desse dinheiro vem, não sei para onde vai vir e como vai chegar até o Corinthians, você vai ter que pagar juros. Você vai receber menos, né? Tanto é que o Will, que tem 30% desse dinheiro, vai deixar para receber só em 2021. E aí, quando ele for receber do próximo presidente, dos 36, 900 mil que o Will tem para receber, pode-se virar 50 ou 60. E desse dinheiro que o Pedrinho e que o nosso querido financeiro disse que vai ser bem usado, me desculpa, mas o senhor está errado. Esse dinheiro vai ser usado para pagar coisas que não eram do Corinthians. Que o dinheiro era dinheiro do imposto de renda, 13º, né? Tudo isso, fundo de garantia, esse dinheiro que o Corinthians se apropriou, que não é dele, e que diga-se de passagem, esse dinheiro deveria ser usado para quê? Para estancar a dívida do estádio, para estancar a dívida, por exemplo, do dinheiro que poderia pagar para os seus fornecedores, não. Vai para pagar dívidas fiscais, o que é um erro gravíssimo de gestão, sendo que em 2014 foi a mesma coisa. Você está um Paulo Guedes, hein? Não, eu sou melhor que ele. Pô, você está um economista. Não, não, é que eu tenho que saber das coisas. Tá certo. Em 2014, quando teve o mesmo problema de 100 milhões, a Nike renovou o contrato até 2025, sendo que a Nike renovou o contrato agora até 2029. Então, se o Corinthians é um clube que ele enxuga gelo, enxugando gelo, a tendência, nesse campeonato brasileiro, se não ficar esperto, é cair para a segunda divisão, infelizmente, como ídolo do Corinthians, como corinthiano. Só tem uma pessoa que pode resolver isso para mim, que é o herói. O herói é o maior positivo. Herói João Paulo Vicente, isso. Que é o advogado, que é um cara maravilhoso, e que ele poderia, não que o Isabela não possa, até porque na eleição passada, na eleição que teve, anterior a essa, que o Andrés ganhou, ele teve 600 a 500 votos, o que já é muito legal por parte dele. E é um bom menino, e é um cara de qualidade, e é um cara honesto. Isso é bom a gente deixar bem claro. Mas as eleições do Corinthians, elas podem fazer o Corinthians continuar a mesma coisa ou tentar fazer aquilo que o Grêmio, que o Flamengo, que o Internacional e que o Palmeiras fizeram. Passa, olha aqui, eu quero falar sobre uma polêmica que está girando em torno da volta dos treinos presenciais. Aliás, é um assunto que já encheu o saco, né? Encheu o saco. Fala a verdade, Neto. Encheu o saco. Vamos ver, não tem mais uma vez. Vamos falar da Gretchen, falar da Rita Cadillac, que é muito melhor do que falar desses caras treinando online. Desculpa, eu gosto muito da Rita. Isso aí tem que ser falado. O Neto, no auge da carreira dele, ele ia no Carandiru, que o Geraldo Alckmin incluiu lá, com a Rita Cadillac, que ela dançava, cantava e você batia a bola. E o pessoal ficava calmo. Eu sempre, eu sempre, eu jogava futebol. A gente jogava futebol contra a seleção dos presos do Carandiru, por sinal, joguei contra a seleção, foi 2x0, dois gols meu. O cara nunca mais saiu de lá, né? Porque tomou dois gols de falta o meu e a Rita Cadillac sempre fez os shows, como todas as grandes atrizes fizeram também, na guerra no Vietnã. Você sabe disso. Você é um cara estudado, você não tem um QR Code, é só colocar ali. Olha aqui, ó. Vamos chamar Chico Garcia, o homem que quer acabar com o Grenal. Ele quer acabar com o Grenal. Ele quer Nau Grê, porque ele é internacional. Então ele quer Nau primeiro do Grê. E quer acabar com o chimarrão também. Ah, tem paciência, Chico Falcão. Vai lá. Chico Garcia! A bola já voltou a rolar no futebol brasileiro. Mas calma, torcedor. Por enquanto, apenas nos centros de treinamentos. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a puxar a fila, com testes realizados em todos os atletas e funcionários da dupla Grenal. Tudo liberado pelo governo local. E por causa dos números mais baixos de casos em relação a outras regiões do país, há uma previsão para a conclusão do Campeonato Gaúcho na segunda quinzena de julho. Já o catarinense pretende retomar agora em junho. As equipes já estão treinando. No Ceará, mesmo sendo um dos focos da pandemia do novo coronavírus, o governo autorizou a volta aos treinos presenciais a partir desta segunda-feira. Mas jogo oficial, somente para o final do mês de julho. Mesmo o mês que pode voltar o Campeonato Pernambucano, pelo menos eu que quero o presidente da Federação do Estado. Em Goiás, a Prefeitura liberou o retorno das atividades nos CTs para os próximos dias. Mas o Atlético Goianiense se antecipou e recebeu muitas críticas por isso. Eu acho que a melhor forma dos jogadores é treinar, a gente monitorar a temperatura, seguir o nosso protocolo e dar todas as condições para que isso ocorra. Falta de consenso tem atrapalhado o Rio de Janeiro. Enquanto o Flamengo já vem treinando mesmo sem autorização da Prefeitura, Fluminense e Botafogo se mostraram contrários ao retorno. Vale lembrar que o Estado vive em situação crítica por conta da Covid-19, inclusive com superlotação dos hospitais. O Vasco, que também defende a volta, está testando seus jogadores e aguarda os resultados para definir a reapresentação do elenco. Tão logo seja autorizado ou realmente cumpra-se os protocolos essenciais, eu acho que as atividades devem voltar. Eu acho que é um tempo que é importante porque os clubes têm a condição de oferecer a segurança ou pelo menos obedecer os protocolos mínimos para que os atletas estejam seguros e os membros de comissão técnica da mesma forma. São Paulo vive uma união poucas vezes vista entre os dirigentes dos principais clubes. Por enquanto, não há uma data para jogos e nem para treinos, que só serão retomados ao mesmo tempo pelos 16 clubes. Uma comissão de médicos está elaborando um protocolo de segurança que prevê uma série de medidas com limite máximo de pessoas, uso obrigatório de máscaras para quem não estiver em campo, concentração no período das partidas e, claro, que todos os envolvidos sejam testados. Forçamos já para 3 mil testes. Se precisar mais, vamos fazer mais. Mas 3 mil testes, talvez não tenhamos necessidade desse primeiro número, na primeira bateria, na primeira corrida, mas foram orçados 3 mil testes, até porque quanto mais testes, você consegue uma negociação melhor. Apesar desse consenso, a situação não é tão simples. O Santo André, time de melhor campanha até a parada, não tem mais elenco, pois os contratos terminaram e nem estádio para jogar. Nós cedemos o Bruno José Daniel para o hospital de campanha. Nós cedemos para o hospital de campanha. Lá fica o nosso vestiário, lá fica a academia, o campo de treinamento. Cada clube vai ter que se adaptar, desde que obedeça o protocolo mínimo exigido pelo comitê médico. Vai voltar. Está voltando. Só não sabemos quando. Olha, gente, deixa eu ser bem sincera aqui, porque o Milton falou que é um assunto chato e tal, mas para mim a gente precisa bater nessa tecla até chegar num denominador comum, porque a gente tem responsabilidade sobre essas vidas. Mas ele trema, eles não resolvem nunca. Então, exatamente por isso que a gente precisa debater. O que tem, o que o pessoal fica em casa, tem. A gente precisa debater, 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 até chegar num denominador comum, porque olha o que aconteceu na Áustria. Um time na Áustria foi punido por treinar escondido. Líder do Campeonato Austríaco, até a última quinta-feira, o Lask Lins foi punido com a perda de seis pontos. O motivo? O elenco inteiro da equipe treinou no gramado, quando estavam permitidas apenas atividades com, no máximo, seis pessoas. A equipe realizou ao menos quatro sessões de treinamentos nessas condições. Com a punição de seis pontos, o Lask caiu para segundo lugar da competição. O clube, que também foi multado em 75 mil euros, já recorreu e dentro de duas semanas deve sair o resultado do recurso. Esse tipo de coisa, Neto, que não dá, né? Tem que ser um consenso de todo mundo. Dá para falar só seis jogadores lá fazendo uma atividade e aí virar treino? Eu tenho uma opinião já definida em relação a tudo isso. Eu acho que não tem que voltar ao futebol. Eu dependo do futebol, eu preciso do futebol para sobreviver na minha profissão, como Ulisses, você, o Milton, todos nós. Mas eu acho que enquanto nós não tivermos direcionado o que vai acontecer, vamos lá, vai treinar online, todo mundo. Uma coisa chata isso aí, né? Ah, vai treinar com um distanciamento de um metro e meio. Mentira, isso não acontece em lugar nenhum, diga-se de passagem, né? Não pode abraçar quando fizer gol. É, sabe? Então eu acho que o futebol é o menos importante de tudo no meu ponto de vista. O meu irmão ficou quatro dias na UTI e quase veio a falecer. E a tua irmã também? A minha irmã ficou também. Lá no Hospital 22 de Outubro e no Jiguassu. O meu irmão ficou na Beneficência Portuguesa, que por sinal foi muito bem atendido os dois. E eles atendem todas as pessoas, né? O que acontece é que a gente não tem leitos para as pessoas, a gente não tem respiradores para as pessoas. E o grande problema é que a gente não sabe o que é isso. Se algum infectologista me provar que eu tenho coronavírus e que eu não vou passar para ninguém, ele inventou o mundo, entendeu? Ninguém prova nada. Então um dia é com máscara, outro dia sem máscara. Ah, um dia é para um determinado remédio, outro dia não é. O futebol é o menos importante de tudo. O que a gente tem que ter um entendimento é que nós precisamos voltar a trabalhar, mas com aquilo que aconteceu na Itália, aquilo que aconteceu na Espanha, o que aconteceu, o que vem acontecendo nos Estados Unidos. A gente precisa saber o que fazer. Aí vem um presidente e fala uma coisa. Aí vem um governador e fala outra. Aí vem um outro governador do outro estado e fala outra coisa. Aí vem um proveito e fala outra coisa. Aí vem um time de futebol e bota para treinar. Aí vem um outro e não bota para treinar. Aí vem um jogador e vai andar de bicicleta como o Diego foi andar. Aí vem não sei o quê. Então a gente não sabe nada. Aí vai um dia e os caras... Não pode andar na praia. Aí vem o que que vem aqui, o seu Bruno Covas. Eu não sei se ele estava num pensamento legal. E também não sei quem inventou isso. Deveria o cara vir aqui e botar a cara para falar na televisão. Aí olha, vamos agora, vai ser ímpar e par os carros. Aí em dois dias eu quero saber quantas pessoas foram infectadas no trem, no metrô. Que tudo... Então, me prova quantas pessoas foram infectadas em relação a isso. Ninguém me prova nada. Ah, vamos ter futebol porque é importante para o Bibi, não sei o quê. Vamos emprestar dinheiro. Não, não tem que ter nada. Só pode ter futebol quando tiver, por exemplo, a churrascaria aberta. Quando tiver a zona aberta, sabe? Não, falando sério. Não estou brincando, não. Por que que quando os supermercados todos tiveram... Não os grandes, os pequenos também. Quando tiver tudo aberto. Não pode ter o futebol só porque é o futebol. E o futebol feminino? Alguém falou aqui? Alguém falou do vôlei? Alguém falou do basquete? Alguém falou da natação? Alguém falou do hipismo? A gente só pensa no futebol. Só no futebol. Deixa eu falar uma coisa para você, hein? E os caras estão usando o futebol, a pandemia, para tirar dinheiro de um monte de gente e para não colocar nos clubes, diga-se de passagem. Olha aqui, a frase tua é muito boa, mas vamos falar a frase completa do Arrigo Sacchi, o italiano. O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Verdade. E se você, claro, você não quer pegar o Covid-19, ninguém quer. Agora, você para não pegar, é fácil. Você precisa de duas coisas. Primeiro, obedecer os médicos, o que eles determinam. E a segunda coisa, é ter sorte. Muita sorte. Então, você precisa ter obediência aos médicos e sorte. Muita sorte. O resto é... Estou certo ou estou eu? O senhor concorda ou o senhor desconcorda, Bolsonaro e Sariante? Eu acho, primeiro, não é meu aniversário e vai não ver sabão. Em relação especificamente a essa situação, eu acho que tem autoridades competentes para isso, que algumas vezes têm pisado na bola. Isso é uma coisa muito triste. A política não pode tomar conta disso. Eu acho que o povo tem que se pensar no povo. E eu entendo que tem que ter um bom senso, né? Um equilíbrio. Nem tanto lá, nem tanto acolá. Por exemplo, você não pode proibir o cara de trabalhar. Porque o cara, se não tiver dinheiro para pôr comida na mesa da família, ele vai enlouquecer. Ele vai morrer de depressão, de infarto, do miocárdio. Então, calma aí. Também não estou falando para liberar. Não é essa a questão. É com moderação, né? É com moderação. Então, nós temos que usar máscara, nós temos que manter distância. O futebol, ele tem uma estrutura médica muito grande, entendeu? Então, tem que tomar cuidado. Eu acho que nem tanto lá, nem tanto cá, como eu disse. Tem que ter o equilíbrio. O país precisa andar. Porque o Covid mata? Mata, sim, senhor. Mas a fome, a falta de dinheiro e a falta de alimento também mata. E de trabalho também mata. Então, vamos encontrar, eu peço, essas pessoas competentes, autoridades, né? Que não fiquem testando cotidianamente como o prefeito de São Paulo fez. Tirando as pessoas dos carros particulares e colocando eles em transporte público, aonde a probabilidade de infecção é muito maior. De contagem, muito maior. E que ninguém importa quantas pessoas foram contagiadas. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter a cabeça no lugar e buscar o equilíbrio. E os senhores que comandam, que dominam, que têm o poder, têm que buscar um equilíbrio entre esses dois lados, né? E com responsabilidade o cidadão. O cidadão tem que ter responsabilidade, saber do risco que ele está correndo. Mas também ele pode ficar parado em casa sentando, esperando que vai dar mais problema também. Viu? Falam que o Neto é louco, o Neto é maluco, o Neto tem rejeição. Olha aqui, ó. Todo mundo falando bem do Neto. Alexandre Magnoni e Regiane Campedelli ligou a chupé. Obrigada. Lili Lima, a respeito de... Falando da Gretchen, falando bem do senhor também. Obrigado. Lá de São Vicente. E o Jonas Donizete, que é de Monte Belo, a terra do Jardim, Carmen. E é o prefeito da cidade de Campinas. Prefeito de Campinas. Está enchendo a tua bola. Está querendo lançar o senhor como vice no próximo... Não, eu não... Eu não... O Denilson queria que se candidatasse em Diadema, a terra dele. Ele falou, nem, não, não. Eu não quero ser candidato a política, não quero mais nada. Quero trabalhar mais cinco anos na banda e depois parar com a minha carreira. Que cinco, rapaz. Cinco anos o quê? Vinte e dois. Mais vinte e dois. Vinte e dois. Mas espera aí que agora tem mais uma aula netística aqui. Ah, está de brincadeira. Mas... Você não virou um economista, né? Olha, você... Não, contra fatos não é argumento. Opinião é opinião. Agora, lá, faz o fato. Opinião é opinião e vice-versa, como diz o Denilson Show. Exatamente. E agora vamos para os meus velhos, que eu gosto mesmo é de jogador antigo. Vamos ver o Almir? O Almir. Primeiro é o Almir, na sessão que ele levou do Portal Terceiro Tempo. Almir, médio de Curitiba, do São Paulo. Jogou muito. Querido Almir. Olha o Bimbinha. Morreu o Bimbinha. O mais baixinho jogador de futebol da história, lá do Sampaio Correia. Esse é Bizu, que Mauro Betting colocou no Palmeiras, dizendo que era o novo César Maluco. Olha o Braulio, gente. O menino de ouro do Internacional do América. Olha como é que ele está barbudo. Esse é o Dama. Olha o Dama, meu amigo. Olha o Dama, encheu na terra. Querido Dama. Marília Ruiz disse que jogou o Marcos Luiz Pereira. Olha o Daniel Frazão. Jogou muito no Palmeiras. Jogou no Palmeiras. Olha o Galac. Galac, que era a garantia do Ronaldo. Está enxado, hein? Eu estou. Do Ronaldo. Jacózinho está lá em Maceió. Deu chapéu no Maradona. Olha o Jailson do Vasco da Gama. Acho que é o Jailson do Vasco da Gama, sim. Olha aí o Mazinho Loyola, aquele ponto direito, lembra? Ele tinha oito irmãs. Olha o Mazolinha, rapaz. O Mazolinha. O Mazolinha morreu. O Mazolinha jogou no Brasil inteiro. Moracy Santana, grande preparador físico do Brasil. Hoje trabalha no Red Bull. Figuras maravilhosas. Com o Paulinho Carioca também. Com o meu parceria. Querido Paulinho Carioca do Palmeiras, o Fluminense. E Ronaldo Marques. Tinha um cachorro chamado Bandit. Eu entrevistei muito o Ronaldo Marques. Está lá em Minas Gerais. Entendeu? Você não lembra do pai do cara, da mãe do cara, da esposa, mas você lembra do cachorro? Do cachorro dele, chama Bandit. São muitos cachorros. Tem gente mais subindo os degrais da fama. Os degrais da fama e chama os cachorros. Eu queria que a senhora chamasse o Dudu. Porque o Dudu vai parar de jogar. Será mesmo? Não é o Dudu do Demir da Guia, né? É o Dudu do Palmeiras. Porque esse parou. Ó, vamos então ver essa matéria que a gente preparou aí. Sobre a possibilidade do Dudu e estar imaginando talvez uma aposentadoria. Será que vai rolar mesmo, gente? Os anos passam. Jogadores vêm e vão. Grandes nomes já chegaram. Mas uma coisa não muda. Dudu continua sendo o grande craque do Palmeiras nos últimos anos. Já são 70 gols em 305 partidas. Dois brasileiros e uma Copa do Brasil na conta. E pode ficar tranquilo, torcedor? Segundo o atacante, que tem contrato até 2023, esses números devem aumentar. Dudu não tem planos de mudar de time. Quando eu for parar de jogar futebol, é o time que, se Deus quiser, eu vou parar. Porque aqui é o lugar onde eu conquistei minhas coisas. Onde eu fui mais feliz. Onde eu sou feliz, entendeu? Então, como eu sempre falo, às vezes, na minha entrevista, né? O Palmeiras é um time muito grande, entendeu? Então eu não preciso ir para a Europa para falar que eu jogo na Europa. Eu jogo no Palmeiras. O Ulisses, óbvio que é uma brincadeira, porque o Dudu é super novo. Tem 28 anos ainda, tem muita estrada pela frente. O que o Dudu estava falando é que, quando for encerrar, que vai ser no Palmeiras. É, tem pelo menos 8, 7 anos de futebol. E quem encerrar no Palmeiras, porque o Dudu jogou bem no Grêmio, jogou bem no Cruzeiro. O Dudu teve momentos, lampejos, né? Mas no Palmeiras, que ele firmou mesmo, né, Milton Neves? Sem dúvida. No Palmeiras, ele firmou mesmo. Então o Dudu é a cara do Palmeiras, o Palmeiras precisa dele, o Palmeiras depende dele. Para ser um time ofensivo, de qualidade, é rápido, é inteligente. E tem jogador que se identifica, e o Dudu se identificou totalmente ao Palmeiras. Não vejo o Dudu parando de jogar em outro clube. Por falar agora em encerrar, vamos lá para o Rio de Janeiro, falar do Fluminense, porque olha quem voltou, Fred. Você está encerrando o Fred no Palmeiras? Não, estou falando que ele está voltando para o Fluminense e acho eu que ele encerra o Fluminense. Eu acho que eu vi, centroavante mesmo, é óbvio que fez uma campanha muito ruim no Cruzeiro, né? Volta para um clube que ele é ídolo, só que tem um grande problema aí. Se eu fico sete, oito meses sem pagar os jogadores que trabalham e que jogam no Fluminense. Se eu tenho um problema financeiro no Fluminense e eu coloco o Fred como uma grande contratação, eu tenho que pensar como o meu grupo vai agir, como os jogadores do Fluminense vão agir em relação ao Fred na volta dele para o Fluminense. Eu, particularmente, gosto demais do Fred. Eu sou fã incondicional do Fred. É ídolo do Fluminense. Gostaria que ele fosse para o meu Corinthians. Poderia dar o Wagner Love, o Bozzelli, o Janderson e o Everaldo, mais 15 fardamentos, mais 18 chuteiros, par de chuteiras. Dava umas 10 bolas também, tudo novo da Nike e pegava o Fred para nós. E a Vilma não precisava vir. Quem? A Vilma. Fred. A Vilma. Um par de aberti que ficava fazendo. Agora que existia a Vilma, porque eu pergunto quem era a Vilma. Mas olha só, Neto. Ficar na fase é na Arsenal Car, né? Que não é, compra tudo lá. Mas olha só, Neto. Eu tenho talvez uma solução aí. Como o Fred é muito gigante na história do Fluminense, talvez ele consiga trazer patrocinador e dinheiro. Porque o Fred, gente, ele é o terceiro jogador com mais gols pelo Fluminense. Foram 162 gols em 200... 172. Não tire 10 gols do Fred, não. 172 gols. 172. 172 gols em 288 partidas, mais títulos pelo Fluminense, dois brasileirões, né? A gente sabe que o Fred foi gigante no Fluminense. E sim, tem muita gente que não concorda. Ganhou um carioca que você não falou. Mas foi gigante também na seleção brasileira. Além do brasileiro, ganhou um carioca e tem um contrato agora renovado até 21 de julho de 2022. Fluminense agradece. Como você está sabido, hein? Como você está em uma fase também. Agora, escuta aqui. Você que ama o seu carro, quem é que não ama, né? Você ama o seu carro como ama o seu time do coração? Pergunta o Edson Cabral de Arujá. Minha Arujá. Então, seu lugar é na Arsenal Car. Estou falando há 50 anos. Um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país e da América Latina. Na Arsenal Car, você encontra mais de 30 mil itens para vários modelos, tipos e marcas. Seja marca nacional ou importada. Tem até de trabante da Alemanha Oriental. Tudo com entrega rápida e prazos de até 24 horas. ArsenalCar.com.br. Arsenal Car, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Bem mais perto de você. De nada, gente. De nada? Se você precisar só ligar para o Edson lá... O trabante. E o Edson vai lá para você. Eu vou tomar isso de sério. O Edson é meu parceiro. Gente, curitiano, gente. Gente, na volta, nós vamos saber aqui se o... Ô, Pet, liga o telefone aí, Pet. Eu quero que você converse com o Neto aqui, pô. Vamos saber se o Pet tocou falar sobre o gol mais bonito de falta na história do Maracanã. Foi o do Neto no goleiro... Que nasceu também em Erechim, que é o Jumar, né? O Neto nasceu em Erechim. Também. Ou se foi o Elton tomou o gol do Pet. Daqui a pouco, é uma bomba.